E aí, tudo beleza? Tudo maravilha? Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Mourinho, um jornal cheio de notícias até o fim. Edição de terça-feira, 10 de novembro de 2020. Vamos às manchetes. Ex-de-lora do Tchan, Silmara Miranda é aprovada em concurso da polícia. Polícia prende as pancadoras na zona sul por tenta timas de homicídio com o crucifixo. Anvisa diz que não recebeu dados para avaliar a vacina da Pfizer. Após que a ameaça de noivado termina de vez no amor de Juliano Célia. Líder da maioria republicana no Senado diz que Trump tem seu direito de investigar denúncias. Polícia aponta forte vínculo de candidato a prefeito em Magé com a milícia da região. Não pertença a milícia, muito menos a um grupo de extermínio, diz candidato a prefeito de Magé. Alvo de operação policial. Candidato investigado por ligação com a milícia de Magé usa foto com Flávio Bolsonaro nas redes sociais. Baixada concentra 76% dos políticos baleados em quase 5 anos. Pesquisa do Ibope. Eduardo Paes tem 33%, Crivella 15% e Marta 14%. O Senado se manteve estável em relação ao último levantamento. Na coluna FEC, Futebol Esporte Companhia. Luta contra o rebaixamento. Vasco tem 38% e o Batafogo tem 42% de risco de cair para a saída. Fred e Renato Gaúcho discutem durante a partida do Fluminense. Você é um babaca, para dizer outra coisa. Flamengo mira a Rogério Ceni e inicia contasco a convencê-lo a deixar o Fortaleza. Domenech Torrent não resiste a pressão e deixa o comando do Flamengo. Apesar da nova derrota, Leo Matos confia em recuperação do Vasco no Brasileirão. Inter 1 do Batafogo reclama de VAR e cita como é a antarista da Rede Globo. A Fazenda Doce. Biel diz que já foi a festa com Jennifer Lopez. A pós promessa de noivado termina de vez o namoro de Juliano Célia. Sabrina Sato e Duda Nagli testam positivo para Covil de 19. Juju Salimene via empresária de Moda Fitness. Gilzinho vai lançar feat com participação do grupo gospel Kimuel. A atriz Tatiana Goulart via alto de críticas nos bastidores de Gênesis. Paulo Tomás coloca a filha para ser artista. Essa criminosa não tem limites, diz Gloria Pérez sobre Paulo Tomás. Gloria Pérez que teve sua filha assassinada pelo Guilherme de Bardo e na época a esposa dele, o Guilherme de Bardo e Paulo Tomás. Guilherme de Bardo que trabalhava no elenco da novela escorpial. A apresentadora via voluntária de vacina contra Covil de 19. Meio doidona, mas gente boa, diz Pai de Filipe Araújo sobre Manuza. Pedro Scooby mostra aliança de casamento. Após um oper com a igreja, André Sorak exibe sua coleção de calcinhas. Na coluna no WhatsApp, homens armados foram presos na Filadélfia tentando infiltrar cédulas falsas. E mais, será que foto mostra o Lu José sendo guardado pela última vez? E ainda, propaganda de site de conteúdo adulto apareceu durante transmissão da CNN? No destaque bizarro, perdizo na tradução. Armadilhas de outras línguas criam tatuagens embaraçosas ou sem sentido. E a última do JA, uma piadinha para levantar o seu astral. O Jornal André Muni começa agora. Já imaginou? Acordar de manhã e dar de cara com a mulher que vai transformar a cidade? No meio do trabalho, ver o cara que vai revolucionar a urbanização local. Ou se deparar com a pessoa que vai mudar a história da saúde no município. Pois chega de imaginar e bora agir. Este é o nosso momento. É a hora da gente, que é jovem, colocar as ideias e a coragem para jogo e mudar o país. Vamos nessa? Eleições 2020. Nunca é cedo para fazer a diferença. Só quem faz parte da família está junto para o que der e vier. A Pernambucanas te dá fôlego quando você mais precisa. Parcelamos saldo da fatura, reduzimos juros de financiamento e taxa de parcelamento pela metade. Além de isentar juros e multa por atraso. Ajudamos você a economizar. Oferecendo todos os benefícios de uma conta digital que dá acesso a descontos exclusivos na loja. E para facilitar sua vida, a Pernambucanas ampliou seu e-commerce. Com direito a novidade. A partir de agora, se preferir, pode até comprar com a gente direto no WhatsApp. Só quem faz parte da família está sempre por perto para tudo que você precisa. Desde a hora de fazer as compras até o momento de ajudar com as contas. Vêm mais novidades por aí. Estamos juntos para o que der e vier. Na dúvida, não compartilhe. Deepfake. Um novo jeito de desinformação. Agora, quem quer espalhar uma informação falsa, utiliza inteligência artificial para enganar os outros. Deepfake é uma técnica que usa programas que reconhecem padrões de voz ou de movimento para simular uma filmagem. Olha só esse vídeo do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. É ele mesmo que está falando? É uma montagem. Na verdade, quem está falando é um ator. Há vários programas e aplicativos que permitem a criação de vídeos falsos. O Deepfake foi utilizado inicialmente para fazer montagens de material pornográfico com atrizes famosas. Mas já há casos de discursos políticos fictícios feitos com a técnica. Por isso, muita atenção. Em vídeos falsos, é possível encontrar detalhes como rostos embaçados ou bocas que não acompanham a fala. Além de tudo, o eleitor pode contar também com a maior aliada contra a desinformação, a checagem dos fatos. Não compartilhe um conteúdo sem ter certeza que é verdadeiro. E você aí? É, você mesmo que está me assistindo. Já deu seu like bem gostoso? Não, cara. Dê seu like. Assim, você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais. E fazer o André Amorim ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação. Certo? Ah, já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí, ó. Canal André Amorim. O canal chega de vídeos até a fim. Certo? Canal André Amorim. Simples assim. Ah, já deu uma badalada no sininho? Blim, 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 blim. Ó, ativa o sininho para receber as notificações do nosso jornal André Amorim, entre os vídeos aleatórios que eu gravo para vocês. Que me assistem no canal André Amorim. Tá bom? E agora, as notícias, por favor. Muito bem, muito bem, muito bem. E aí, você pode conferir no meu canto, no meu canto aqui, com as redes sociais, ó. O meu Instagram, o meu Twitter, o meu Tic Tac, ou então, a minha Fan Page do Facebook. Tá bom? Vamos às notícias? Baixada concentra 76% dos políticos baleados em quase 5 anos. Em média, 9 políticos foram baleados por ano no Grande Rio. Faltando uma semana para as eleições municipais, o Fogo Cruzado mapeou 46 políticos baleados na região metropolitana do Rio de Janeiro desde o ano eleitoral de 2016. 38 deles morreram. Uma média de 9 baleados por ano. A Baixada concentrou 76% dos totais políticos baleados no Grande Rio nos últimos 5 anos. Foram 35 vítimas, das quais 29 morreram. Desde 2016, as eleições municipais têm sido decididas por outro elemento, além do botão de confirmar das zonas eletrônicas, o gatilho. E 2020 não tem sido diferente. Às vésperas das eleições municipais, o Grande Rio já tem 7 políticos vítimas à violência armada. Apenas um deles sobreviveu, Zico Bacana, que é veeador do município do Rio de Janeiro e candidato à reeleição pelo Podemos. Foi baleado durante ataque em um bar em Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte, no dia 2 de novembro. 15 dias antes do primeiro turno. Outras 4 pessoas foram baleadas no ataque. Duas delas morreram. No ano passado, o número de políticos baleados quase dobrou em relação a 2018, mesmo não sendo o ano eleitoral. Dos 13 feridos, 9 morreram. No dia 25 de maio, o empresário Robson Giorno, de 45 anos, dono do jornal Maricá e pré-candidato do Avante à prefeitura de Maricá para as eleições de 2020, foi morto ativos na Avenida Prefeita Ivan Mundim, que corta os bairros Eldorado e Arassatiba. Giorno foi presidente do PSL em Maricá durante 5 anos e chegou a ser apresentado como pré-candidato à prefeitura em 2015, mas retirou a candidatura. A esposa de Giorno, Simone, foi candidata a veeador em 2016 pelo PSL, mas não foi eleita. Em 2018, o ano da intervenção federal e das eleições estaduais e nacional, o número de políticos baleados voltou a subir, em comparação com 2017. Foram 7 vítimas. Todos morreram. Entre eles, Marielle Franco, veeador do Rio de Janeiro pelo PSOL. Marielle, que estava acompanhada da assessora e do motorista Anderson Pedro Gomes, foi baleada no Estácio, após sair de um evento na Lapa, na região central do Rio, no dia 14 de março. O motorista também morreu. A assessora não foi ferida. Mais de dois anos depois, a morte da veeador e seu motorista segue sendo investigada. No ano de 2017, sem eleições, o número de políticos baleados caiu drasticamente, comparado ao ano eleitoral de 2016. Dois ex-vereadores foram mortos. Gilmar Mendes de Amorim, mais conhecido como Gil do Gás, de 59 anos, foi morto a Tios, próximo ao Depósito de Gás, do qual é a dona em Visconde de Itabuai, cidade onde foi vereador, no dia 30 de junho. E Alexandro Antônio, de 42 anos, conhecido como Sandro Gordo, ex-vereador de Duque de Caxias, foi assassinado a Tios, no bairro de Xerém, no dia 4 de janeiro. Em 13 de janeiro de 2016, o veeador de Magé, Geraldo Cardoso Gerpi, do SB, foi a primeira vítima da violência armada contra políticos registrado naquele ano. Gil Dão, como era conhecido, foi morto a Tios, quando estava no estacionamento na Câmara Municipal da cidade. Além dele, outros 16 políticos foram baleados no Grande Rio naquele ano. 13 deles tiveram o mesmo fim de Gil Dão e morreram. Baixada Entre os municípios da região, Nova Iguaçu é a cidade campeã em baleados. Foram sete mortos e um ferido. Magé ocupou o segundo lugar, com sete baleados, todos mortos. Em seguida, Duque de Caxias com quatro, Ceopédica com quatro, Belforto com quatro e Japeri, Nilópolis, Queimazo e São João de Meiti completam a lista com dois baleados cada. Outros seis representantes foram baleados, todos morreram. Os crimes ocorreram nos municípios de Itabuaí, Maricá, Itabuaí 2, Maricá 2, Niterói 1 e São Gonçalo 1. No município do Rio houve cinco vítimas, três na zona norte, um na zona oeste e um na região central. Integrantes de diferentes correntes políticas foram vítimas da violência armada no Grande Rio. A maioria das vítimas eram do PTC, quatro. DEM, PDT, PHS, PSB e PSDB tiveram duas pessoas de seus quadros entre os baleados cada. As demais vítimas eram de partidos sortidos. Agentes de segurança. Dos 46 políticos baleados nos últimos cinco anos, onze eram agentes de segurança. Destes, seis morreram. Entre eles, estava o candidato a vereador de seropédica pelo PCdoB, Júlio César Fraga Reis, terceiro sargento da PM, lotado na UPP de São Carlos. Na madrugada de 20 de agosto de 2016, Júlio César estava saindo de uma festa, acompanhado de uma mulher e um amigo, no bairro Boa Esperança em Seropédica, quando, ocupando-se em um carro, atiraram contra eles. Júlio e o amigo morreram no local. A mulher foi socorrida. Salvos por pouco. Por 13 vezes, políticos do Grande Rio escaparam de entrar nas estatísticas da violência. A exemplo desses casos, por duas vezes, Wagner Carneiro dos Santos, o Vaguinho, prefeito de Guelphor Roxo e candidato a reeleição deste ano, foi alvo de atentados. No dia 15 de fevereiro de 2019, o carro em que estavam o Vaguinho do MDB e a esposa, a deputada federal Daniela do Vaguinho do MDB, foi atingido por um tio de fuzil, mas ninguém se viu. Oito meses depois, no dia 12 de outubro, de acordo com Wagner, ele voltou a ser alvo de tios quando visitava obras que estavam sendo realizadas pela prefeitura no bairro de Heliópolis, em Belfor Roxo. Wagner escapou novamente. Este ano, no dia 20 de maio, o carro em que estava o deputado Márcio Canello, do MDB, foi alvo de tios em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. O parlamentar estava com um irmão e um segurança, mas o veículo era blindado e ninguém ficou ferido. Ex-lora do Chan Silmara Miranda é aprovada em concurso da polícia. Ex-dansalina faz parte ou fez parte do grupo entre 2003 e 2007, ao substituir Sheila Mello. A ex-lora do Chan Silmara Miranda passou no concurso para a agência da Polícia Rodoviária Federal, PRF. Silmara, que dançou no grupo entre 2003 e 2007, ao substituir Sheila Mello tomou posse do cargo em Florianópolis, no sul do país, na sexta-feira. A cerimônia contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Nas redes sociais, Silmara comemora a conquista. Quando os sonhos se realizam, escreveu na legenda da publicação. Nela, a ex-dansalina aparece com o uniforme da polícia ao lado da viatura. Polícia prende os pancadores na zona sul por tentativa de homicídio com o crucifixo. Morador de Ipanema responde a outros nove inquéritos. Homem foi encontrado em Matagal, próximo à casa da família, no Jardim Primavera em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Um homem conhecido como espancador da zona sul foi preso por policiais da 14ª Delegacia Policial no Leblon, no sábado. Contra ele havia um mandado de prisão temporária expedido pela justiça por tentativa de homicídio qualificado. O acusado, juntamente com mais dois indivíduos, agrediu de forma violenta um homem, desferindo os ligópolis na cabeça com o crucifixo de madeira de 70 cm por 10 cm. O espancador na zona sul também responde a três inquéritos por ameaça. Outro por tentativa de homicídio apaulado na praia de Ipanema. Três inquéritos por lesão corporal e mais dois inquéritos por dano. Morador de Ipanema, o homem foi encontrado em Matagal, próximo à casa de sua família, no Jardim Primavera em Duque de Caxias. A ficha corrida do acusado, com várias anotações criminais por espancamento, fez com que a polícia o indiciasse, aliás, por tentativa de homicídio. Para a polícia, a violência dos reiterados atos de agressão comprova a consciência de que poderia levar as vítimas à morte. O acusado foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde ficará à disposição da justiça. O delegado coloca a arma na boca de um motoboy em Copacabana. O momento foi flagrado por câmeras de silêncio instaladas no restaurante onde o entregador trabalha. O servidor foi afastado das funções e será investigado pela corrigidoria. Imagens do circuito interno de um restaurante em Copacabana, na zona sul, flagraram o momento em que um delegado da polícia civil coloca a arma na boca de um motoboy. Segundo testemunhas, o delegado ameaçou os entregadores por que queria estacionar o carro em uma vaga ocupada pelos motociclistas. O caso aconteceu na noite de sexta-feira, mas o agente já foi afastado das suas funções e terá sua conduta investigada pela corrigidoria. O delegado filmado pela câmeras de segurança sem máscara de proteção é Luiz Augusto Matos Braga, titulado a 44ª delegacia policial em Iauma. O carro do policial, um sedã preto, aparece nas imagens, parado com o alerta ligado em fila dupla, ao lado do local, onde os entregadores estavam parados. As imagens do circuito interno foram divulgadas neste sábado na segunda edição da RJTV, ou melhor, na RJ2 da TV Globo, na verdade, que é a segunda edição da RJTV. Além do motoboy ameaçado, outros dois entregadores estavam no local. Um deles, inclusive, registra a atitude do delegado com seu celular. A atução durou menos de um minuto. Procurada A Secretaria de Estado de Polícia Civil afirmou que a corrigidoria vai instaurar, na próxima segunda-feira, sindicância disciplinar e inquérito policial para apurar a conduta do servidor. O delegado será removido para o setor administrativo, sem contato com o público, até a conclusão dos procedimentos. A atual gestão da Polícia Civil ressalta que este tipo de atitude não representa os valores e princípios da instituição que vem investindo na capacitação de seus quadros, concursos, ferramentas novas e parcerias, disse a corporação em nota. Anvisa diz que não recebeu dados para avaliar a vacina da Pfizer. Nesta segunda-feira, a farmacêutica Pfizer divulgou que sua vacina experimental teve mais de 90% de êxito na prevenção a curvil de 19, com base em dados iniciais da fase 3. A agência nacional de vigília sanitária, Anvisa, anunciou na tarde desta segunda-feira que ainda não recebeu dados para avaliação da eficácia e segurança da vacina da Pfizer. Nesta segunda-feira, a farmacêutica Pfizer divulgou que sua vacina experimental teve mais de 90% de êxito na prevenção da curvil de 19, com base em dados iniciais do estudo da fase 3, o final. Em nota, a agência afirmou que apesar das notícias promissoras divulgadas por laboratórios farmacêuticos em busca de uma imunização eficiente contra a Covid-19, não é possível antecipar posições sobre a eficácia e segurança das vacinas antes que as pesquisas sejam concluídas e os dados analisados. A agência ressalta que todas as quatro vacinas para a Covid-19 em teste no país encontram-se na fase 3 de pesquisa e, até o momento, não há resultado conclusivo para nenhum dos produtos. São as seguintes vacinas com autorização de pesquisa clínica no Brasil e em estudo. Oxford , Coronavac , Pfizer e Johnson & Johnson . Situação das pesquisas Das quatro, pesquisas clínicas autorizadas no país, as vacinas de Oxford e a Coronavac submeteram dados pré-clínicos para a submissão contínua pela Anvisa. Este é um novo processo pelo qual os laboratórios podem enviar para a Anvisa os dados que já se encontram prontos, enquanto as demais fases de pesquisa seguem em andamento. Não há pedidos de registro ou outras solicitações de pesquisa no momento para o Brasil. Líder da maioria republicana no Senado diz que Trump está em seu direito de investigar denúncias. Trump e sua equipe insistem que a disputa não acabou e vários legisladores republicanos pediram ao presidente para não reconhecer sua derrota. O líder da maioria republicana no Senado manteve nesta segunda-feira, dia 9, seu apoio ao presidente americano, Donald Trump, que se recusa a reconhecer a derrota para Joe Biden e afirmou que o presidente tem todo o direito de investigar as denúncias de irregularidades nessas eleições. O presidente Trump tem 100% de direito de investigar as elegações de irregularidades e pesar suas ações legais, disse Mitt McConnell no Capitólio, no momento em que a postura sem precedentes de Trump, de não reconhecer sua derrota, abala o debate político nos Estados Unidos. O republicano, à frente da bancada majoritária, disse que se desta vez houve uma irregularidade de magnitude que afetou o resultado, então todos os americanos deveriam querer que ela fosse exposta. Se os democratas estão confiados em que isso não aconteceu, eles não têm razão para ter meio uma recontagem, acrescentou McConnell. Trump e sua equipe insistem em que a disputa ainda não acabou e vários legisladores republicanos pediram ao presidente para não reconhecer sua derrota, apesar de a mídia americana ter projetado no sábado que Biden venceu a eleição com 279 votos dos colégios eleitorais, superando os 270 necessários para sua vitória. O presidente lançou várias ofensivas em estados onde a disputa foi muito cerrada, principalmente no Hospital Reduto da Pennsylvania, onde Biden tem uma vantagem de 45 mil votos, equivalente a 0,67%, segundo a mídia. O futuro de McConnell, como líder da maioria no Senado, está em suspenso. O presidente tem todo o direito de investigar as denúncias e solicitar uma recontagem de acordo com o que diz a lei. Insistiu e pediu aos democratas que não dessem sermões sobre como o presidente deveria aceitar imediatamente e com alegria os resultados preliminares das eleições, acusando-as de têm passado quatro anos recusando-se a aceitar a validade dos resultados da última eleição, de 2016. Algumas investigações judiciais do presidente não implicam no fim da república, concluiu. Polícia aponta forte vínculo de candidato a prefeito Emagé com a milícia da região. Nove dos dez mandados de prisão foram cumpridos, entre eles contra o líder do grupo criminoso André Código da Costa, conhecido como André Careca. O vereador e policial militar reformado André Antônio Lopes, conhecido como Sargento Lopes do PSD, foi alvo de busca e apreensão da Polícia Civil na manhã desta segunda-feira em Magé. A Delegacia de Homicídios da capital, DHC, investiga-se Sargento Lopes, que a candidata a prefeito no município da Baixada Fluminense, usava a força de política e seu cargo de policial para facilitar a ação de uma milícia que atua há mais de três anos no bairro Sul. Lopes usou as redes sociais para se defender. Ele negou fazer parte de milícia e disse correr risco de morte. Há duas formas para o Sargento Lopes. Uma é a bala, que já estamos esperando um atentado a qualquer momento. E a outra é usando a justiça, como fizeram na segunda-feira no caso. Colocaram minha família dentro da política, afirmou em vídeo. No fim de outubro, Renata Castro, cabo eleitoral da família Cosolino, foi morta a tios em Magé, dias após denunciar ameaças. A ação desta segunda-feira, no entanto, não tem relação com o assassinato. O filho de Lopes, conhecido como Andrezinho, é policial militar da ativa e também foi alvo de buscas. Ele é suspeito de agir dentro da corporação para apoiar as atividades do grupo criminoso. Celulares particulares foram apreendidos para que a polícia viu esclareça quais eram exatamente as funções de pai e filho. As investigações continuam em relação ao Sargento Lopes e dos demais alvos de busca. A gente sabe que existe forte vínculo entre Sargento Lopes e o grupo criminoso. E o Andrezinho facilitava algumas ações do grupo usando sua função. Explicou o delegado Moisés Santana, titular da Delegacia de Homicídios da Capital, DHC. Ele investiga a atuação dos milicianos de Magé há mais de um ano, desde que era da DH da Baixada Fluminense. Milícia investiu em prostíbulo. Chefe tentou esconder a arma. Além dos 29 mandados de busca e apreensão, 10 mandados de prisão foram expedidos e 9 deles foram cumpridos. O principal contra André Collime da Costa, o André Careca, apontado como líder da milícia de Magé. Ele foi encontrado em casa, uma residência de certo luxo, com piscina e carro novo na garagem. Careca também tinha uma miniatura de uma viatura da PM. Na chegada da polícia, o miliciano chegou a jogar uma arma em cima do telhado para despistar. Pistola, um taco de beisebol, roupas camufladas e dinheiro foram encontrados com André Careca. O delegado Moisés Santana afirmou que aproximadamente 15 homicídios ocorreram na manda da milícia de André Careca nos últimos meses. A investigação levou cerca de 8 meses. É uma organização criminosa muito violenta. A investigação começou após muitos homicídios. A gente estima que foram de 10 a 15 nestes 8 meses. Segundo o delegado, muitos assassinatos e torturas, principalmente contra usuários de drogas traficantes, aconteceram em plena luz do dia. Os homicídios eram cometidos contra pessoas que não pagavam taxas, mas também contra traficantes, pessoas que fazem uso de drogas na região. Era uma espécie de limpa. Muitos dos crimes eram praticados à luz do dia, afirmou. Segundo o Fábio Correia, promotor do Ministério Público do Rio, MPRJ. O grupo de André Careca praticava atividades típicas de milícia em alguns bairros de Magé, principalmente em Sui. Fazeram parte do controle a venda de água, gás, cestas básicas, TV a cabo clandestina e cigarro. Segundo o Correia, foi encontrado até a existência de um possível prostíbulo de administração do grupo. Na ação que prendeu nove pessoas, a gente apreendeu quatro pistolas e um revólver, além de facas, celulares, dinheiro e um carro de luxo. Quatro PMs são suspeitos de envolvimento. Equipes de corrigidoia da Polícia Militar também participaram da apoiação da Polícia Civil em Magé. Segundo a corporação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão contra quatro policiais militares até o momento. Os nomes e os batalhões não foram divulgados, mas um deles é Andrazinho, filho do Sargento Lopes. Milícia matava para manter a ordem. O Ministério Público do Rio, MPRJ, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, MPRJ, também foi responsável pela operação. O MP afirmou que a milícia possui dimensões consideráveis, atuando de forma situizada, instalando venda de regime de terror em alguns bairros do município de Magé. As investigações apontam que os integrantes figuram como autores de homicídios e torturas ocorridos na região com o intuito de manter a ordem e impor seu domínio territorial. Não pertenço à milícia, muito menos a um grupo de extermínio, diz candidato a prefeito de Magé, alvo de operação policial. André Antônio Lopes do Nascimento, conhecido como Sargento Lopes, do PSD, disse ter sido alvo de perseguição política. Nas redes sociais, o político gravou um vídeo para negar seu envolvimento com grupos paramilitares. Não tenho nada de legal na minha casa, não pertenço à milícia e muito menos a um grupo de extermínio, disse político. No mesmo vídeo, o candidato alega que pode se tornar mais vítima de um atentado no município. Ou mais uma vítima de um atentado no município. Há duas formas de parar o Sargento Lopes. Uma é a bala, que já estão esperando um atentado a qualquer momento. A outra é usando a justiça, como fizeram na segunda-feira. Colocar minha família dentro da política, completou. Investigações da Polícia Civil e do Ministério Público apontam um relacionamento estreito entre o candidato e a milícia de Magé. O delegado Moisés Santana, titulado Delegacia de Homicídio da Capital, DHC, trata essa aproximação entre Lopes e os milicianos como uma espécie de vínculo forte. O policial militar reformador é suspeito de usar a força política e policial para facilitar a ação do grupo criminoso. Detectamos um vínculo forte entre o Sargento Lopes e a sua organização criminosa. Ele facilitava a atuação do bando ao não reprimir os crimes, afirmou o delegado Moisés Santana. De acordo com a Polícia Civil, 16 pessoas foram indiciadas. Dos 10 mandados de prisão, 9 foram cumpridas. Um deles contra André Córnio da Costa Franco, vulgo André Careca, apontado como líder do grupo militar. Três policiais militares da ativa, um deles é filho do veiador André Antônio Lopes do Nascimento, foram alvos de busca e apreensão. Candidato investigado por ligação com milícia de Magé usa a foto com Flávio Bolsonaro nas redes. Sargento Lopes do PSD foi alvo de busca e apreensão nesta segunda-feira durante a ação da Polícia Civil contra a Milícia de Magé na Baixada Fluminense. O veiador policial militar reformado André Antônio Lopes, conhecido como Sargento Lopes do PSD, alvo de busca e apreensão nesta segunda-feira durante a ação da Polícia Civil contra a Milícia de Magé na Baixada Fluminense, usa como perfil uma foto abraçada ao senador Flávio Bolsonaro dos republicanos. Nas redes, o candidato à prefeitura do município se apresenta como defensor da ética e da moral na gestão dos recursos públicos. Em suas publicações, Sargento Lopes elogiava a atuação à Polícia Militar em operações e destacava o governo de Wilson Vickson e outros integrantes da família Bolsonaro. Ele também se diz amigo do ex-secretário estadual de Educação, Pedro Fernandes, preso em setembro, acusado de receber propina na área social da Prefeitura do Rio e do Governo do Estado entre 2013 e 2018. Segundo o delegado Moisés Santana, titular da Delegacia de Homicídios da Capital, DHC, o vereador é suspeito de usar a força política e seu cargo de policial para facilitar a ação do grupo criminoso. Sargento Lopes, do PSD, usou as redes sociais para se defender. O filho de Lopes, conhecido como Andrezinha, policial militar da ativa e também foi alvo de buscas. Segundo investigações, ele age como um braço direito, ou melhor, como um braço dentro da corporação para apoiar as atividades dos milicianos, que vão da extorsão a comerciante até a venda ilegal de gás, TV a cabo clandestina e cigarro. As investigações continuam em relação ao Sargento Lopes e aos demais alvos de busca. A gente sabe que existe um forte vínculo entre o Sargento Lopes e o grupo criminoso. E o Andrezinha facilitava algumas ações do grupo usando sua função, explicou Santana. A reportagem tenta contato com a defesa de Flávio Bolsonaro. O espaço está aberto para manifestações. Pesquisa do Ibope Paes tem 33%, Crivella 15% e Marta 14%. Senai se manteve estável em relação ao último levantamento. A quarta pesquisa Ibope apresentou um senai estável na disputa pela prefeitura do Rio. O candidato Eduardo Paes do DEM segue na liderança de intenções de voto e ganhou um ponto percentual, agora com 33%. Marcelo Crivella do Republicanos, que no levantamento anterior estava empatado com Marta Rocha do PT, desta vez subiu para 15% e a adversária se manteve com 14%. Os dois estão tecnicamente empatados. Bem, a ditada Silva do PT continua em quarto lugar, com 9% das intenções de voto. Dois a mais do que na última pesquisa. Luiz Lima do PSL se manteve com 4%. Em seguida vem Renata Souza do PSOL, com 3%. Eduardo Bandeira de Melo da Rede, com 2%. Fred Luso do Novo, Paulo Mincino do MDB e Clarice Garotino do PROS tem 1%. Silvio Garcia do PSTU, Sui Jaidar do PMB, Glória Luiza do PSC e Henrique Simonar do PCO não pontuaram. Os votos brancos totalizaram 12% e não sabem ou não responderam 4%. Votos válidos. Se fossem levados em consideração apenas os votos válidos, como nas eleições atuais, né? Depois das votações, Eduardo Paes teria 39%, Crivella estaria em segundo com 18%, Marta Rocha com 17% e Benedita com 11%. Segundo turno. A pesquisa do Ibope também simulou a disputa no segundo turno. Em todos os sinais levantados, Eduardo Paes vence seus adversários. Eduardo Paes 53%, Crivella 21%, votos brancos ou nulos 21% e não sabem 4%. Eduardo Paes 45%, Marta Rocha 32%, votos em branco ou nulos 18% e não sabem 5%. Eduardo Paes 49%, Benedita 23%, votos em branco ou nulos 23% e não sabem 5%. O levantamento também foi feito sem a presença de Eduardo Paes no segundo turno. Marta Rocha 52%, Crivella 22%, Marta Rocha 45%, Benedita 25%, Benedita da Silva 40%, Crivella 26%. Rejeição. O atual prefeito Marcelo Crivella continua com maior índice de rejeição por parte dos eleitores, com 58%. Clarissa Galatinho tem 31%, Benedita da Silva e Eduardo Paes 28%. Silvio Garcia tem 13% de rejeição, seguido por Marta Rocha e Luiz Lima, ambos com 11%. Paulo Messina tem 10%, Renata Souza, Fred Luz, Gloria Luiza e Bandeira de Melo, 8%. Henrique Simonar tem 7%. A pesquisa Ibope foi encomendada pela TV Globo e registrada na Justiça Eleitoral, J01518 de 2020. Foram vindo os 1.204 eleitores entre o sábado, dia 7 de novembro e esta segunda-feira, dia 9. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Fred e Renato Gaúcho discutem durante partida do Fluminense, você é um babaca para não dizer outra coisa. O duelo de tricolores terminou com vitória dos gaúchos. O Fluminense perdeu a sua invencibilidade como mandante contra o Clube de Fora do Rio no último domingo contra o Grêmio. A partida entre os dois tricolores gerou momentos de tensão na Cana. Após ser substituído, o atacante Fred e o treinador Renato Gaúcho bateu em boca. O jogador do Fluminense se irritou bastante e chamou o treinador do Grêmio de babaca para não dizer outra coisa. No entanto, ao fim do jogo, Renato Gaúcho prefirou minimizar o ocorrido. O Fred é um grande amigo e grande jogador. É só pedir que ele estava gritando muito no banco, apitando o jogo, na malandragem. Ele está certo, é malandro, estava do lado e falei para o quarto árbitro, mas falei para a parte de apitar o jogo. É um ídolo do futebol brasileiro, sem problema nenhum. Nossa amizade vai continuar. Só falei que não era para apitar. Nem foi uma discussão, afirmou. Com a derrota, o Fluminense permaneceu com 32 pontos. Está na quinta colocação. O Grêmio chegou aos 30. Mas tem uma partida a menos que o tricolor Carioca. A equipe de Odair Helman volta a jogar no próximo sábado contra o Palmeiras em São Paulo. Aliás, o Fluminense perdeu para o Grêmio por 1 a 0. Muito bem. Perdeu no domingo. Luta contra o rebaixamento. Vasco tem 38%. Botafogo tem 42% de risco de cair para a série B. Clubs cariocas estão na zona de rebaixamento. O momento para Botafogo e Vasco no Brasileirão não é nada fácil. Novamente, as equipes cariocas estão flertando com o rebaixamento. No momento, os dois clubes estão na zona da degola. De acordo com cálculos do site Infobola do matemático Cristão Garcia, o Cruz Maltino tem 38% e o Alvinegro 42% de risco de jogar em a série B em 2021. Com 20 pontos, o Botafogo corre mais risco de abaixamento porque tem apenas um jogo a menos na tabela. Enquanto isso, o Vasco tem dois jogos a menos. Com a mesma pontuação do Glorioso e acima da tabela estão Coritiba e RB Bragantino. Com o empate neste jogo a menos, a equipe de General Civeriano deixa a degola. Assim como o Clube de São Januário, caso empate, os dois jogos a menos que tem por fazer. Em último lugar, o Goiás vive a situação mais delicada. Os mealdinos já tem 89% de risco de abaixamento. Depois vem o Atlético Paranaense com 59%. Fora da degola, mas com mais risco, RB Bragantino tem 47%. O Coritiba que está na 15ª colocação tem 40% de risco de queda. Flamengo mira Rogério Senne e inicia contatos para convencê-lo a deixar o Fortaleza. O treinador de 47 anos é o preferido da cúpula rubro-neira. Após o desligamento de Domènech Torrent, o Flamengo já mirou um clube para substituir o espanhol no comando técnico do Clube Carioca. Trata-se de Rogério Senne. De acordo com informações do portal ge.globo, o Clube Carioca já iniciou os contatos com o treinador do Fortaleza. De acordo com o portal, o vice de futebol, Marcos Braz, é o encarregado da negociação. Antes da concretização da saída do espanhol, na tarde desta segunda-feira, o nome do ídolo do São Paulo já vinha sendo ventilado no Flamengo. A cúpula do futebol rubro-neiro veio com bons olhos à sua contratação. A diretoria do Clube Carioca até age convencer Rogério Senne a aceitar novamente uma oferta de um clube grande e deixar o Fortaleza. No ano passado, ele acertou com o Cruzeiro, mas após poucos jogos e resultados negativos, acabou sendo desligado e retornou para a equipe cearense. Caso Rogério Senne seja contratado, o Flamengo voltará a ter um treinador brasileiro após quase um ano e meio. O português Jorge Jesus comandou a equipe Caioca a partir da metade do ano passado até o fim de julho desde anos. Depois dele, o espanhol Domènech Torrent assumiu a equipe. Torcedores soltam rojões e protestam na chegada do Flamengo ao Rio de Janeiro. Apesar de ter deixado local por uma exclusiva comissão técnica, jogadores e diretoriam ouviram os xingamentos dos cerca de 30 torcedores presentes. Após a derrota para o Atlético Mineiro por 4 a 0 NBH, a delegação do Flamengo retornou ao Rio de Janeiro sob protesto da torcida no aeroporto do Galeão. Apesar de ter deixado local por uma exclusiva comissão técnica, jogadores e diretoriam ouviram os xingamentos dos cerca de 30 torcedores presentes que tinham como alvo principal o treinador Domènech Torrent. Até mesmo o rojão foi solto no local, mas não houve feridos ou outro confonto. As informações e as imagens foram publicadas pelo site Urbu Interativo. Na Gáve, os muros foram fichados como pedidos pelo desligamento do treinador. O Flamengo chegou ao Rio de Janeiro nas primeiras horas de segunda. Ainda nesta tarde, o grupo se representa no Ninho do Urbu e pressionados inicia a preparação para o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, onde recebeu São Paulo no estádio Maracanã às 9h30 da noite de quarta-feira. Domènech Torrent não resiste à pressão e deixa o comando do Flamengo. Treinador catalão é desligado do clube após a goleada sofrida para o Atlético Mineiro. Domènech Torrent não é mais técnico do Flamengo. O treinador não resistiu à goleada sofrida para o Atlético Mineiro por 4 a 0 na noite do último domingo e foi desligado pelo clube no início da tarde desta segunda-feira. O Clube de Regatas do Flamengo informa que Domènech Torrent e sua comissão técnica não comandam mais o time principal do clube. A atividade da equipe principal da próxima terça-feira, dia 10, é comandada por Maurício Souza, hashtag CRF. Foi o que disse a postagem no Twitter do Flamengo, cuja conta é arroba flamengo. Domènech chegou ao Flamengo no fim de julho, com a difícil missão de substituir Jorge Jesus. Foram apenas 24 jogos no comando da equipe rubro-neira, com 14 vitórias, 4 impasses e 6 derrotas. A fragilidade do sistema defensivo, que sofreu 36 gols, foi um dos fatores que contaram contra o treinador. O técnico catalão deixa o Flamengo na terceira colocação no Brasileirão, com 35 pontos, um a menos do que o líder Inter de Porto Alegre. Maurício Souza, técnico da equipe sub-20, comanda a equipe interinamente. O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite, contra o São Paulo no Maracanã, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Apesar da nova derrota, Léo Matos confia em recuperação do Vasco no Brasileirão. Cruz Maltino está na zona de rebaixamento. O Vasco chegou ao sexto jogo sem vitória e, para piorar, entrou na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Após a derrota para o Palmeiras, por 1 a 0 neste domingo, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro, o lateral direito Léo Matos lamentou o novo reverso, mas também preferiu mostrar confiança na reabilitação do time. Léo Matos disse que os jogadores vinham, ou melhor, tinham plena confiança no resultado positivo, principalmente pela classificação diante do Caracas da Venezuela pela Copa Sul-Americana. O jogador disse que a derrota não era esperada, mas que o time tem condição de reverter o atual momento. Infelizmente, é uma derrota dentro de casa, um resultado que não podia ter acontecido neste momento. Nós tínhamos total confiança que podíamos conseguir um bom resultado neste jogo, até porque viemos de um bom jogo, uma classificação. Mas é a partir para a próxima. Falta ainda bastante campeonato. A metade ainda, comentou. O lateral direito ainda comentou sobre a postura do time e viu a evolução em relação aos últimos jogos. O comportamento da equipe foi muito bom do meu ponto de vista. Muito disciplinado defensivamente, faltavam os detalhes quando a gente roubava a bola. Mas é trabalhar. Vê o que nós erramos. Resultado não foi bom, mas veja que estamos em evolução. Com a derrota, o Vasco ficou com os mesmos 19 pontos e caiu para a 17ª posição. O seu próximo jogo será contra o Sport. No próximo sábado, no Recife. Interino do Botafogo reclama de VAR e cita a comentarista da Rede Globo. O Glorioso foi derrotado pelo Bahia em Salvador. Com um pênalti polêmico no fim do jogo, o Botafogo foi derrotado pelo Bahia em Salvador e entrou na zona de abaixamento do Brasileiro. Após a partida, o treinador interino Flávio Tenhos reclamou da decisão do VAR e citou Sandro Meira Rit, comentarista da Rede Globo, como argumento contrário à arbitragem. Primeiro, eu queria ser bem claro e dizer que não houve pênalti. Isso é uma coisa que tem acontecido muito. Não é minha opinião. O juiz teve a oportunidade de ir ao VAR e der um pênalti que não houve. É difícil você entender essa presença do VAR. É uma tecnologia que veio para ajudar, porque parece que os árbitros não conseguem, porque foi muito claro. Não sou eu que estou falando. Um árbitro de Copa do Mundo, Sandro Meira Rit, fez a colocação de que não houve pênalti, afirmou. Em participação no Sport TV, o ex-árbitro afirmou que não viu penalidade no lance, que decidiu a partida entre Bahia e Botafogo. A gente vê na repetição que a bola, primeiramente, bate no joelho. Para mim, o braço dele está na posição natural e ele só abre mais com impacto com a bola. Quando o braço abre muito, a impressão do árbitro é que ele está com o braço aberto quando a bola bate. Mas ela bate antes no joelho e depois no braço, que estava em posição natural. Para mim, não é pênalti e discordo da marcação de campo. Deixe. 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 Na tarde desta segunda-feira, dia 9, Biel contou aos peões de A Fazenda 12 que já foi a uma festa com ninguém mais, ninguém menos que Jennifer Lopez, o cantor revelou que tem um amigo em comum com a nova iorquina, com a famosa atriz e cantora. Fiquei louco com a Jennifer Lopez, sou amigo do vocal coach dela, aí ele me levou para o show e a gente foi curtir o pós no camarim. Começou Biel revelando que o marido do artista, Alex Rodrigues, que é um ex-jogador profissional de beisebol, ou de beisebol, também estava lá. Ele é apresentador de um canal de notícias lá nos Estados Unidos, super conceituado. Ficamos tudo loucos, cantando lá, cantando no karaoke, finalizou Biel dizendo que foi tudo muito divertido. Exclusivo da coluna da Fábio Oliveira de O Dia, após promessa de noivado, termina de vez o namoro de Juliano Célia. Jornalista procurou a ex para encerrar o tempo no relacionamento e pediu em casamento, mas ela não quis. Todo mundo viu quando Juliano Célia prometeu pedir a designer Tati Bonilli em casamento depois que deixasse o confinamento de a fazenda. O jornalista revelou ainda que entrou solteiro na casa, após a moça perdia um tempo no relacionamento por não saber o que aconteceria durante a participação de Célia no reality. Pois bem, Juliano nem bem saiu direito e já foi atrás de Tati para cumprir com sua promessa. Mas o inesperado aconteceu. A designer não aceitou o pedido, e muito menos quis dar continuidade ao namoro, o que deixou Juliano de coração partido. Neste fim de semana, o espião esteve jantando com uma lua bonita em São Paulo, o que levantou suspeitas de o rapaz já ter feito a fila andar. Mas calma, a moça em questão se chama Larissa Mocelin. E não, ela não está se relacionando com Célia. Os dois já são apenas amigos e mantêm uma parceria profissional. No caso, Larissa atua como empresária jornalista, que agora mais do que nunca está focada em trabalhar sua carreira fora do reality da repórter. No confinamento da fazenda, Juliano pensou muito sobre dar um passo a mais na relação com a ex. A revelação sobre o pedido de casamento surpreendeu Lidy, Mariano e Lipe, que quiseram saber mais sobre a dona no coração de Célia. Ela é designer e embaixadora da Audi. Se limitou a contar o ex-participante desta temporada. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, Sabrina Sato e Duda Nagli testam positivo para a covil de 19. Pais da apresentadora testaram negativo e o resultado do exame da pequena Zoe ainda não está pronto. Sabrina Sato e Duda Nagli testaram positivo para a covil de 19. A apresentadora contou sobre o diagnóstico nesta segunda-feira de 19 e ainda fez um desabafo nas redes sociais. Nele, ela revelou que o casal foi surpreendido com o resultado do teste, uma vez que os dois vinham adotando todos os cuidados necessários para evitar o contágio. Sabrina também contou que seus pais, que fazem parte do grupo de risco, testaram negativo para a doença e que o resultado da filha Zoe ainda não saiu. É com coração apertado que venho dividir com vocês que hoje Duda e eu infelizmente testamos positivo para a covil de 19. 19. Fomos surpreendidos porque desde sempre tomamos todos os cuidados, especialmente por causa dos meus pais que são no grupo de risco e estão com a gente desde o início da quarentena. Para o nosso alívio, eles testaram negativo e estão isolados em outro local para que fiquem seguros. Zoe também foi testada e estamos aguardando o resultado, mas está bem e sem nenhum sintoma. Vocês que me acompanham, sabem quando sou unida com minha família e como temi esse risco desde o início da panda Emia, declarou a japa. Ainda na coluna da Fábio de Udia, Juju Salimene, vem empresária de moda fitness. A modelo assina a coleção e amplia os seus negócios. Dona de uma rede clínica de estética, Juju Salimene resolveu ampliar seus negócios para o ramo da moda fitness. A musa participou de todo o processo de criação, junto com o stylist da marca parceira, online, em uma coleção que leva a sua assinatura. São peças versáteis para a mulher moderna, que faz mil coisas em um dia e muitas vezes precisa sair da academia e ir para outro compromisso. Acho que a moda fitness no Brasil precisa de novidade e estilo. Criamos peças que eu sempre gostei, mas nunca encontro aqui no Brasil. Juju ainda conta que perdeu 6kg para essa campanha e também para ficar com o corpo mais sequinho. Eu mudei minha dieta nos últimos meses para dar uma secada e já perdi 6kg para essa nova rotina, diz Salimene. Ainda na coluna da Fábio Oliveira de Udia, Juju vai lançar fit com participação do grupo gospel que moel. Os artistas, inclusive, gravaram clipes juntos. O pagodeiro de Ucinho deu aquela patinada no gospel ao entrar em estúdio para gravar com o grupo que moel, considerado um dos supra-assumos do segmento. Tanto Ucinho quanto o grupo compartilharam imagens juntos de uma paródia do hit refém, mas saibam vocês, caros leitores, que vem sim um fit de verdade por aí e que promete ser sucesso. E tem mais, essa parceria que, na verdade, é uma participação da banda que moel, ou melhor, do grupo que moel, desculpa, em uma nova faixa de Jucinho, conta com um clipe e tudo. A atriz Tatiana Goulart vira alvo de críticas nos bastidores de Gênesis. É que muita gente tem reclamado que ela tem fugido dos pedidos de fósseis. Nos bastidores da novela Gênesis, muita gente comenta sobre a aversão da atriz Tatiana em Goulart a fósseis com um colega de elenco e funcionários. Dizem que a moça que está escalada para interpretar a personagem Mika vive fugindo das pessoas para não receber pedidos de fósseis. Algumas vezes, inclusive, chega a ficar um tempão dentro do camarim para evitar abordagens. Por outro lado, o ator Jorge Pontual, intérprete de Naô e par romântico de Tatiana, no folhetim da Record, dá shows de simpatia e atende muito bem a todos. Ainda na coluna da Fábio Oliveira de O Dia Exclusivo, Paulo Tomás coloca a filha para ser artista. Condenada pelo assassinato da atriz Daniela Pérez, a hoje é advogada, sempre acompanha menino na agência de talentos. Condenada pelo assassinato da atriz Daniela Pérez, há 28 anos, Paulo Tomás, hoje assina outro sobrenome. Mas ela acabou sendo reconhecida por pessoas que circulam em um dos shoppings na Barra da Tijuca. Volta e meia, ela aparece no local para levar sua filha à agência cinta. A menina tem 5 anos, faz parte do casting de atores mirins e já até aparece em algumas campanhas publicitárias. Em outubro, a garota fez anúncio de uma badalada loja infantil. O crime aconteceu no dia 28 de dezembro de 1992. Paula e o então marido, o ator Guilherme de Pada, foram julgados e condenados 5 anos depois por homicídio duplamente qualificado e por um motivo torpe e sem possibilidade de defesa da vítima. Daniela era colega de elenco da novela de Corpo e Alma de Guilherme, que acabou sendo sentenciada a 19 anos de prisão. Já Paula, a 16 anos, os dois foram soltos depois de cumprir um terço da pena. Desde que saiu da prisão em 1999, Paula Tomás se tornou em direito, casou-se com um advogado e hoje assina com Paula Nogueira Peixoto. Ainda na coluna da Fábio Oliveira de O Dia, essa criminosa não tem limites, diz Gloria Pérez resolveu se manifestar após saber que a Paula Tomás, condenada pelo assassinato de sua filha Daniela Peixoto, a 28 anos, está circulando pelo meio artístico. Essa criminosa não tem limites, não preservou o filho que estava na barriga quando se fez assassina e não preserva a filha de um meio onde terá sempre como referência ser a filha de uma assassina, respondeu a autora de novelas ao ser marcada em uma rede social para comentar a notícia dada em primeira mão por esta coluna. Condenada pelo assassinato da atriz Daniela Peixoto, a 28 anos, Paula Tomás, hoje assina outro sobrenome, foi conhecida por pessoas que circulam em um dos estados da Barra da Tijuca por levar sua filha para uma agência de talentos artísticos do local. A menina tem 5 anos, faz parte do casting de atores meninos, agência Sintra e já até aparece em algumas campanhas publicitárias. Em outubro, a garota fez um anúncio de uma badalada loja infantil. O assassinato de Daniela Peixoto aconteceu no dia 28 de dezembro de 1992. Paula e o entomarido, o ator Guilherme de Padua, foram julgados e condenados 5 anos depois por um homicídio duplamente qualificado e por motivo torpe e sem possibilidade de defesa da vítima. A atriz bailarina é colega de elenco da novela de Corpo e Alma de Guilherme, que acabou sendo sentenciada a 19 anos de prisão, já Paula a 16. Os dois foram soltos, depois cumprindo o terço da pena. Desde que saiu da prisão em 1999, Paulo Tomás se formou em Direito, se casou com um advogado e hoje assina com Paula Nogueira Peixoto. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, a apresonadora vê a voluntária de vacina contra a Covid-19. Milena Machado revela a decisão de participar da campanha após a divulgação da eficácia de 90% do medicamento. A ex-apresonadora da rede TV, Milena Machado, usou as redes sociais para contar que viu a voluntária da vacina contra o novo chorona virus nesta segunda-feira, dia 9. Mesa traz-me candidatei para ser voluntária de um dos quase 200 testes de vacina contra a Covid-19 que estão acontecendo simultaneamente no mundo, com a informação pública que estava disponível e refletida sobre os tipos de doses aplicadas em São Paulo. Escolhi a marca Pfizer, que não usava o virus na composição. E lá fui eu. Claro que ainda assim, tive receio dos efeitos colaterais. E claro, também que sigo me cuidando. Distanciamento, álcool em gel, máscara. Afinal, 50% da amostra toma placebo, que é o produto sem efeito. Agora que o bom resultado da vacina foi publicado, 90% de eficácia, conto para vocês sobre minha decisão, como complementou a jornalista que comandou o auto-exporte da Globo por 7 anos. Ela saiu da emissão em 2018. Milena revelou que omitiu inicialmente essa informação de seus seguidores e só contou agora, depois, que as empresas Pfizer e o laboratório BioNTech divulgaram o resultado positivo da vacina. Como pessoa pública que sou, não queria influenciar ninguém sobre se tornar voluntário ou não. Arriscar-se por um bem comum é uma decisão delicada, importante e estritamente pessoal. Ainda na coluna da Fábio Oliveira de O Dia, meio doidona, mas gente boa, diz pai de Filipe Ararujo sobre Vanusa. João Reis vale ao enterro da cantora e mãe de Rafael Vanuti, que é empresário do filho. O pai de Filipe Ararujo, João Reis, fez questão de comparecer ao enterro de Vanusa nesta segunda-feira, dia 9, no cemitério de Congonhas, em São Paulo. Amigo de Rafael Vanuti, ele lembrou ter conhecido a cantora há mais de 10 anos. Uma pessoa maravilhosa, muito atirada, meio doidona, mas muita gente boa. Ela deixa um legado que poucos deixaram. Fez grandes músicas, participou de movimentos. Sempre que estava no palco e o programa de TV era fantástica. Sou fã desde sempre, disse João explicando sobre a gratidão que tem por Rafael. Ele cuidava da carreira do Cristiano e não abandonou a gente quando tudo aconteceu. A morte do cantor ficou para cuidar de Filipe. Temos uma questão muito grande. João Rafael contou ainda em entrevista ao UOL que o estado de saúde da cantora estava complicado nos últimos dias. Ela tinha a vaso em que dava uma melhorada, mas logo piorava de novo. Era muito doido para a família e a própria Vanusa. Descansou, completou. Vanusa morreu aos 73 anos, neste domingo dia 8, na casa de Iopouzo, onde morava mais de 2 anos em Santos, no litoral paulista, de insuficiência respiratória. Lembrando que este é o seu jornal André Mourinho, um jornal cheio de notícias até o fim. Lembrando que você pode acompanhar minhas redes sociais, neste canto aqui. Você pode acompanhar as redes sociais, tá bom? Pois muito bem. Pedro Scooby mostra a aliança de casamento. Surfista se casa em cerimônia íntima com a modelo e atriz Cynthia Dicker, em Lisboa. Pedro Scooby e Cynthia Dicker se casaram em Lisboa, Portugal, nesta segunda-feira dia 9. O casal que mantém um relacionamento desde outubro de 2019 reuniu amigos e familiares para uma cerimônia íntima na Europa. Em um vídeo publicado nos stories do Instagram, o surfista aparece abraçado com a modelo e atriz antes de mostrar a aliança de casamento. Gente, é notícias que se fala, né? Brincou com ela na gravação. O casal comemorou a união em um restaurante japonês com amigos. A modelo e surfista já tem uma união estável no Brasil. E agora vocês vão babar. Após romper com a igreja, André Surak exibe sua coleção de calcinhas. De pijama, a modelo gravou também em detalhes de seu dormitório uma suíte com hidromassagem. Após retomar a carreira de modelo e fazer críticas contra a Igreja Universal, André Surak voltou ativa em seu canal no YouTube. Atendendo a pedidos neste domingo, ela abriu sua gaveta de calcinhas para o público. De pijama, a modelo gravou detalhes de seu dormitório, uma suíte com hidromassagem. Essa é uma banheira que eu nunca usei porque perdi a rosquinha que segura a água, contou ela. Ao abrir sua intimidade, a modelo mostrou uma parede em que costuma colar anotações e expus uma curiosidade em seu banheiro. E só um pouco balançado. Gente, essa é a realidade da vida. Eu tenho o costume de pendurar a toalha no banheiro e olha a minha calcinha lá, beijo e grande. Sério? Vocês querem ver a minha gaveta de calcinha? questionou. Os internautas então foram levadas para o closet. Além dos sapatos, ela cumpriu o prometido e exibiu as roupas íntimas. Aqui é minha gaveta de calcinha. Eu preciso melhorar. Só tenho calcinha verde e grande. Mas acho confortável. Continuou ela. Aqui tem várias calcinhas. Mas elas são grandinhas. São poucas calcinhas que eu tenho de rendinha porque eu estou sem crush. Estou sem crush. Já faz três anos. Crush que é o paquera. Tem umas calcinhas bonitinhas ainda. Mas eu não uso elas no dia a dia. Essas de fiozinho, fio dental, incomodam muito no bumbum. Então não uso. Assumiu. Só vou usar quando tiver um crush. Faz três anos que eu estou solteira. Então, por enquanto, não precisa. Pontua. Além das roupas íntimas, André Sorak acabou revelando onde guarda um envelope com dinheiro vivo. Ah, não pode falar isso, né? Agora vou ter de trocar o lugar de guardar dinheiro. Mas é verdade. É pouquinho, tá? É pouquinho dinheiro, tá? Não é muito, mas eu costumo botar dentro da gaveta das calcinhas. Agora vou ter de trocar meu esconderijo. Concluio. O que é que é que é que é que é o Raimundo? O que é que é o Raimundo? É o Raimundo. É o Raimundo. O Raimundo. Com o Raimundo. Com o Raimundo. Homens armados foram presos na Filadélfia tentando infiltrar cédulas falsas. Provavelmente você deve ter se deparado com essa notícia em algum lugar, afinal de contas diversos sites de notícias brasileiros, a exemplo do UOL, Carta Capital, Antagonista, Terra Brasil Notícias, Esquerda Diário, Diário do Centro do Mundo, Aventuras na História, entre muitos outros, disseminaram essa história nas últimas 24 horas. E nesse meio tempo aconteceu um fenômeno interessante. A notícia foi utilizada por perfis de apoiadores ou simpatizantes do presidente Jair Bolsonaro para supor uma eventual fraude nas eleições norte-americanas a favor de Joe Biden, assim como foi utilizada por outros perfis ou páginas, ideologicamente opostos ao governo, para alegar que os homens que eram apoiadores de Donald Trump estavam tentando fraudar a eleição. E se você acreditou em qualquer uma dessas versões de fraude a favor de um lado ou de outro, você foi enganado. Descubra a realidade por trás dessa e por trás desse caso agora no site e faça-se. A origem da confusão. Todo esse problema se originou a partir de uma informação preliminar obtida pela KYWTV, uma emissora afiliada da CBS, com sede na Filadélfia, Pensilvânia, nos Estados Unidos. No texto originalmente publicado na noite de 6 de novembro de 2020, é possível ler a seguinte informação. Na sexta-feira, o Ministério Público da Filadélfia acusou Joshua Macia, de 42 anos, e Antônio Lamotta, de 61 anos, de Chesapeake, na Virginia, de várias acusações relacionadas ao porte de armas. Os promotores dizem que mensagens de texto mostram que os homens estavam preocupados com a contagem de voz que está acontecendo no centro de convenções e que estão vindo para entregar uma caminhonete cheia de células falsas a Filadélfia. Em 5 de novembro de 2020, o FBI, em Norfolk, na Virginia, recebeu uma denúncia informando que indivíduos os homens estavam saindo de Virginia Beach para a Filadélfia em uma caminhonete hammer prata e estavam em posse de armas e munições, disse a comissária de polícia da Filadélfia, Daniel Othlaw. Esse alerta foi transmitido para todo o departamento de polícia, inclusive para as centenas de policiais que protegem os centros de convenções da Pensilvânia. Rapidamente, essa informação foi garimpada por uma outra emissão norte-americana, a CNN, que alegou que a KYWTV era uma de suas afiliadas, a KYWTV. Acredito que vocês já imaginam o que ia acontecer em seguida, não é mesmo? A origem da confusão no Brasil. A CNN foi no mínimo imprudente ao estampar na manchete uma informação dessa natureza e considerada preliminar. Isso porque ninguém realmente sabia se os homens estavam em posse de cédulas falsas ou qualquer material relacionado diretamente às edições. Não havia sequer sido informado a quantidade de supostas cédulas, por exemplo. A CNN simplesmente assumiu o risco de julgar algo que não tinha informações concretas. Assim sendo, sem realizar nenhuma outra verificação, mas confiando cegamente no que havia sido reverberado pela CNN, o UOL disseminou essa informação altamente problemática. Em primeiro lugar, foi traduzida errado a palavra truck, que depende de contexto. Neste caso, não se tratava de um caminhão, mas de uma caminhonete. Translation matters porque, ao usar a palavra caminhão, o leitor tem a impressão de que, ainda que fosse verdade, estaríamos diante de uma quantidade absurda de cédulas falsas. A propagação da confusão no Brasil. Em seguida, confiando cegamente no UOL, outros sites de notícias direcionaram a narrativa que bem entenderam sobre o caso. Por exemplo, o site Terra Brasil Notícias omitiu fortes indícios de que os dois homens poderiam ser apoiadores do presidente Donald Trump, assim como mencionado no UOL. E isso é muito relevante, porque o texto publicado pelo site Terra Brasil Notícias serviu de combustível, com uma narrativa de fraude nas eleições norte-americanas, em grupos bolsonaristas ou de simpatizantes do presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais. A narrativa propagada na absoluta maioria desses grupos, páginas ou perfis, é a de que estava havendo uma fraude a favor de Jobada. Entretanto, de acordo com a ferramenta CrowdTangle, o texto publicado pelo site não teve tanta repercussão nas redes sociais. A ausência de errata por parte da CBS e a correção feita pela CNN. A ausência de errata por parte da CBS. A informação sobre uma caminhonete repleta de células falsas simplesmente sumiu da notícia, principalmente propagada pela KYWTV, afiliada à CBS. Reparem no comparativo abaixo, como a informação simplesmente desapareceu do texto sem qualquer aviso sobre isso e cerca de 2 minutos após a publicação inicial. A CNN, por sua vez, atualizou o texto e incluiu uma nota de rodapé onde informava o erro que havia cometido. A versão incorreta da CNN, no entanto, ficou no ar por cerca de 10 horas antes de ser atualizada. Reparem abaixo na diferença entre o texto original à direita e a versão atualizada à esquerda. O que realmente aconteceu? Agora que você sabe que essa narrativa de homens tentando infiltrar células falsas é completamente falsa, vamos mostrar a vocês o que realmente sabemos sobre toda essa história. De fato, Joshua Macias, de 42 anos, e Antony Lamotta, de 61, foram detidos na noite desta última quinta-feira, dia 5. Eles tinham saído da Virginia, rumo à Filadélfia, numa caminhonete Hammer de cor prata que foi estacionada numa rua próximo ao centro de convenções da Pennsylvania, na Filadélfia, local onde estava centralizada a apuração dos votos. Vale ressaltar que o centro havia virado um ponto de protesto de manifestantes favoráveis tanto ao candidato Joe Biden quanto ao candidato Donald Trump. O veículo foi encontrado abandonado por policiais, mas pouco tempo eles abordaram dois homens na rua que estavam portando armas de fogo sem qualquer ou sem qualquer permissão válida no estado da Pennsylvania. Lamotta, que estava portando uma pistola Beretta de ponto 40, a vista de todos, e Macias, que estava com o outro escondido em sua jaqueta. Embora Macias tivesse uma permissão concedida pelo estado da Virginia, a mesma não era válida na Pennsylvania. Ambas as armas estavam carregadas. Os dois também disseram que o carro Hammer pertencia a eles. No interior do veículo, os policiais encontraram um fuzil AR-15 e 160 munições. De qualquer forma, não há nenhuma informação oficial de que foram encontradas as células falsas de votação com os dois homens. Muito menos que estavam transportando um caminhão de células falsas, como foi amplamente divulgado. Ligação com a QAnon e uma eventual ligação com uma senadora republicana. Um detalhe pertinente é que o veículo de fato tinha adesivos promovendo a QAnon, uma teoria da conciliação de extrema-direita. Inicialmente, Larry Krosner, procurador de Estrutal da Filadélfia, sequer tinha informação de que os homens eram membros conhecidos de qualquer grupo extremista. Ainda não estava claro o que esses homens pretendiam fazer, mas era possível ter uma ideia, visto que a QAnon já teria sido outolada pelo FBI como uma potencial ameaça doméstica terrorista. Eis o que disse Jenny Rowe, porta-voz do Ministério Público da Filadélfia, através de uma nota com e-mail. De acordo com nossas informações, neste estágio inicial da investigação, parece que esses indivíduos estavam agindo sob a crença de que células falsas estavam sendo contadas nos centros de convenções. Uma alegação totalmente sem fundamento, e essa crença poderia ter sido o motivo pelo qual os levou até a Filadélfia. La Mota e Macias foram acusados de portar arma de fogo sem licença e porte de arma em via pública ou propriedade pública. Ambos foram indiciados na sexta-feira à noite. Um juiz fixou uma fiança de 750 mil dólares para cada um deles. Em companhia de ambos havia uma mulher, cujo nome não foi divulgado, mas que não chegou a ser detida pelos policiais. Quem é Antony La Mota? Segundo o site The Daily Beast, postagens no Facebook e Twitter revelam que La Mota é um promotor fervoroso da QAnon, que abraçou as narrativas mais sombrias e antisenitas da teoria da conspiração, que por sua vez é intimamente ligada a alguns grupos de apoiadores do presidente Donald Trump. La Mota também se auto-intitula mestra em Kenjutsu, um estilo japonês de luta com espada e especialista internacional em segurança particular. Kyu Enon é uma operação militar positiva que está trabalhando para derrubar o estado paralelo, escreveu La Mota em uma publicação de abril de 2020 no Facebook. Na postagem datada de 25 de agosto de 2020, no perfil de uma empresa de segurança particular, cujo proprietário é Antony La Mota, também foi sugerido por esse cidadão que a COVID-19 é uma crise psicopata, pandêmica, natural, devido a uma arma biológica patenteada, totalmente artificial, criada em laboratório. O texto afirma falsamente que o Shoran Virus é uma trama equivalente a crimes contra a humanidade causando mortes premeditadas, sofrimento e dificuldades econômicas em combinação com a supressão de medicamentos preventivos e tratamentos naturais. Antony La Mota diz que precisava ir a uma missão na Filadélfia. Antony La Mota trabalha para Nationwide Investigations and Security, uma empresa de serviços de segurança com sede em Houston, de acordo com o CEO da empresa Allen Holliman, além do seu próprio site pessoal. Holliman disse a CNN que La Mota ligou ao seu supervisor na semana passada que precisava tirar uma licença para uma missão na Filadélfia que não foi atribuída pela empresa. Holliman, no entanto, disse não saber a razão pela qual La Mota estava na Filadélfia. De qualquer forma, disse La Mota, não era uma ameaça e que a empresa nunca teve problemas com ele. A relação de Antony La Mota e a Senadora Republicana Ainda na sexta-feira, diversas redes sociais de Antony La Mota foram fechadas. No entanto, alguns usuários identificaram Antony La Mota junto com a Senadora Republicana pelo estado da Virginia, Amanda Chase, em fotos e vídeos divulgados nas redes sociais. Ainda não está claro o real nível de envolvimento de Amanda Chase com Antony La Mota, mas a Senadora Republicana nega qualquer relação com La Mota. Em uma publicação no Facebook, a Senadora negou as acusações de qualquer conexão com La Mota e disse que ele não foi contratado por sua campanha em nenhum momento. O indivíduo nunca trabalhou para minha campanha de maneira remunerada ou foi solicitado pela minha campanha para ajudar como voluntário. Ele é simplesmente um apoiador que aparece de vez em quando nos eventos, disse Amanda Chase. Para destacar nesse ponto, em 15 de fevereiro de 2020, Chase anunciou sua candidatura para o cargo de governador da Virginia em 2021, tornando-a a primeira candidata republicana ao governo do estado. Quem é Joshua Macias? Segundo os sites do jornal The Philadelphia Inquirer, Joshua Macias aparece listado como cofundador e conselheiro de um movimento político chamado Best for Trump. Coincidentemente, Joshua também aparece em ao menos dois eventos ao lado da Senadora Amanda Chase, tanto numa foto publicada na página oficial da Senadora no Facebook, quanto num vídeo de janeiro de 2020 no YouTube. Em sua página LinkedIn, Macias diz Somos os veteranos que apoiam o nosso 45º Presidente dos Estados Unidos da América. Mantivemos a vigilância. Sobrevivemos ao tiroteio. Somos a espinha dorsal do movimento. Hashtag MAGA em seu quintal. Para cada rali, cada reunião da comunidade, estamos lá para ter coragem e força, bem como segurança. Nos últimos dias, Macias tuitou seu apoio a Trump e alegou que a eleição estava sendo roubada do Presidente. Aliás, ele é um apoiador de longa data de Donald Trump, conforme podemos ver em uma foto divulgada por ele no ano passado em sua página pessoal. Vladimir Lemaitz, diretor executivo do movimento Vários por Trump, disse na última sexta-feira que Macias havia viajado para a Filadélfia para monitorar como as células estavam sendo contadas. Ele disse que Macias não tinha intenções violentas e que pode ter pensado que sua licença para o porte de armas na Virginia fosse válida na Penha Silvânia. Interessante destacar que licenças emitidas na Penha Silvânia são aceitas na Virginia, mas não o contrário. Enfim, até o fechamento deste artigo, não tivemos nenhuma informação que os dois homens pagaram a fiança que foi estipulada ou quem são os escritórios ou advogados responsáveis por cuidar da defesa de ambos. Conclusão, é falso. Embora dois homens armados tenham sido realmente presos pela polícia da Filadélfia, eles não estavam tentando infiltrar células falsas de votação em urnas, tampouco entregar um caminhão de células falsas no centro de convenções da Penha Silvânia. De acordo com informações preliminares, os homens estariam agindo sobre a crença de que células falsas estavam sendo contadas nos centros de convenções. Uma alegação totalmente sem fundamento, e essa criança poderia ser o motivo pelo qual os levou até a Filadélfia. Ainda não está claro qual era o objetivo final desses homens diante dessa crença, mas não há nenhum indício de que estavam agindo para infiltrar células falsas de votação, conforme foi amplamente divulgado por uma parte da imprensa brasileira e norte-americana. Foto nossa pelo Lu José sendo guardado pela última vez. A morte de Tom Veiga, intérprete de Lu José, movimentou as redes sociais e gerou uma grande onda de comoção por todo o país. E um dia após o seu enterro, diversos sites de notícias, a exemplo do Portal da Holanda, Istoé, o Fuxico, a Revista Contigo, o TV Foco, o Gazeta Web, o TNH1, entre outros. Divulgaram uma foto com a alegação de que o boneco do Lu José havia sido guardado ou encaixotado pela última vez nesta quinta-feira dia 5. Eis o que a Istoé mencionou em seu site. Felipe Campos, colunista do programa A Tarde é Sua da Rede TV, recebeu a imagem com exclusividade do momento em que a emissora guardou o Lu em uma caixa. Numa rápida busca, constatamos que o colunista publicou essa foto na tarde de quinta-feira em seu perfil no Instagram. A publicação do colunista recebeu mais de 60 mil curtidas e em pouquíssimo tempo se espalhou para outras plataformas, a exemplo no Twitter. Entretanto, será que essa foto é verdadeira? A foto mostra o boneco do Lu José sendo guardado pela última vez? É verdadeiro ou falso? É fora de contexto. Embora a foto fosse verdadeira, ela não é recente. A foto foi tirada em 2019. Essa foto é de 2019. Naquele ano tivemos a honra de ter feito o case que protegeu o Lu José e que acompanhava Tom Veiga em seu trabalho. É nossa pequena homenagem ao artista. Nossos sentimentos à família. Hashtag Lu José. Hashtag Tom Veiga. Hashtag Nova Case. Portanto, essa foto não mostra a última vez que o boneco do Lu José foi guardado. Se você acreditou nisso, bem, você foi enganado. Conclusão? É fora de contexto. Embora a foto seja verdadeira, ela não é recente. Segundo o fabricante do case que protegeu o Lu José e que acompanhava Tom Veiga em seu trabalho, a foto foi tirada no ano de 2019. Ela foi publicada no Instagram da empresa no dia 1º de novembro de 2020, mas em nenhum momento foi mencionado que se tratava da última vez que o boneco estava sendo guardado. Foi destacado apenas que se tratava de uma homenagem. A narrativa da última vez que o boneco estava sendo guardado foi inicialmente propagada por Felipe Campos, colunista do programa A Tarde é Sua, da Rede TV, em sua conta no Instagram, na tarde desta quinta-feira dia 5. Em seguida, por falta de checagem, uma parte da imprensa brasileira amplificou a falsa narrativa. Propaganda de site de conteúdo adulto apareceu durante a transmissão da CNN. Nas últimas horas, um vídeo mostrando uma âncora da emissora norte-americana CNN fechando uma suposta propaganda inesperada de um site de conteúdo adulto durante a cobertura das edições presidenciais e as suas redes sociais. Em seguida, o vídeo vem sendo amplamente compartilhado por usuários de diversos países, incluindo o Brasil, e ganhando força principalmente no Twitter e no YouTube. Somente através de um único usuário no Twitter, esse vídeo já obteve mais de 4 milhões de visualizações em poucas horas. Entretanto, será que isso realmente aconteceu? Descubra agora nos Farsas. É verdadeiro ou falso? É falso. O vídeo foi manipulado digitalmente. Durante a refeita transmissão, não houve a exibição de qualquer propaganda do site Pornhub ou de qualquer outro site de conteúdo adulto. Enfim, não há muito o que acrescentar. Conclusão, é falso. O vídeo foi manipulado digitalmente. Durante a refeita transmissão, não houve a exibição de qualquer propaganda do site Pornhub ou de qualquer outro site de conteúdo adulto. Perdidos na tradução. Armadilhas de outras línguas criam tatuagens embaraçosas ou sem sentido. Fazer tatuagem. Outra língua é sedutor, mas também carrega alguns riscos, principalmente se o idioma não possuir um alfabeto semelhante ao tatuado. Portanto, todo cuidado é pouco quando você resolve rabiscar no corpo alguma expressão em japonês, chinês, árabe, hebraico, sânscrito, russo, tailandês, malaio, enfim. Uma mulher simplesmente ganhou uma tatuagem de rolinhos para não haver afrescos nas costas. Certamente não era isso que ela queria escrever no corpo. Na mesma linha de desastres colinais epidêmicos ou epidérmicos, uma outra tatuou em um dos tornozeus Sopamissô ou triguaria asiática. A descoberta foi feita num voo, mas o tradutor constrangido decidiu não contar a verdade para a desconhecida passageira. E ele ficou sem saber o que a mulher achava que tinha tatuado. Vai vendo. E o que dizer dessa derrapada gastronômica? Chica noodle soup. Vai vendo. Nas redes sociais ficou conhecida a história de uma pessoa que quis tatuar, aprecia a vida, após encontrar a expressão grafada em árabe num site e acabou com uma palavra que se traduz como estou podre. Eita ferro. Houve também a história de um rapaz que decidiu pensar mais a fundo a expressão que tatuaram num braço e descobriu o que ela significava? Sanduíche de Peru. O mesmo aconteceu com um jovem que depois resolveu decifrar o que ele mesmo tatuara sem saber. Para sua surpresa, o ideograma quer dizer desperdício de água. Um caso de tatuagem dupla reuniu duas irmãs, mas elas não sabiam exatamente o que estavam tatuando. A resposta é tirar proveito de. Tirar? Um dos piores casos de confusão pode ter custado a manutenção de um casamento. A mulher tatuou sem saber. Eu me casei com um idiota. Vai vendo. É cada coisa que aparece que só vendo. Melhor escrever em português ou então mesmo em inglês, né? Ou quem sabe até em espanhol, né? Nunca se sabe, né? Então... E ao desmundo do Jornal André Mourinho, Jornal cheio de notícias até o fim. Na aula de física, Joãozinho, me dê um exemplo de energia desperdiçada. E o garoto responde, contar uma história de arrepiar os cabelos para um careca. E com essa, eu vou embora. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Mourinho, edição de terça-feira, 10 de novembro de 2020. Fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até a edição de quarta-feira, 11 de novembro de 2020, se Deus quiser. E os anjos vão permitir. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoados. A cobertura angelical com vocês. Assim é. Ah, papai. Nós não somos os criadores do universo. Mas, com certeza, ó... Somos filhos do grande criador. Fui! 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 Fui!